Estava tão estônico quando ela apareceu Teus olhos que passiam logo estremecer Meus amigos falam que eu sonho mais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que vos falo que eu sou sonhador Digo o que ela significa pra mim Se ela é um orango aqui do Nordeste Sai, mas não desiste, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim, amor Ah, amor Ah, amor Amor Ah, amor Ai, 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 amor 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 Digo o que ela significa pra mim Se ela é um orango aqui do Nordeste Sai, mas não desiste, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim, amor Ah, amor Ah, amor Ah, amor Amor Ah, amor Ai, 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 amor 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 Boa noite, meu povo! Vem cantar e se apaixonar comigo, sozinho! Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou, sonhador sem noite, sou ninguém Não sei, talvez, será se ainda pensa em mim Triste acordar e saber que não vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui Nada, nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Eu não, 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 eu E cada vez você vai longe, o tempo não passa, sem você é aqui. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade. Sem você é aqui, e a vida faz, e cada vez você vai longe, o tempo não passa, sem você é aqui. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade. Sem você é aqui. Se eu errei, quero te falar. Na noite passada, eu fiquei, com medo de te perder, eu exagerei. Estou chegando em sua casa, bem em frente ao teu portão. Se você não abrir, eu vou gritar, pro mundo ouvir. Tudo foi mal entendido, eu preciso te explicar. Vou escalar o Everest, lá no topo eu vou gritar. Vou mover até os céus, mas preciso te falar. Estou chegando em sua casa. Vem em frente ao teu portão, bem em frente ao teu portão. Vem em frente ao teu portão. Se você não abrir, eu vou gritar. Se você não abrir, eu vou gritar, pro mundo ouvir. Tudo foi mal entendido, tudo foi mal entendido. Tudo foi mal entendido, eu preciso te explicar. Vou escalar o Everest. Vou escalar o Everest, lá no topo eu vou gritar. Vou escalar o Everest, lá no topo eu vou gritar. Vou escalar o Everest, lá no topo eu vou gritar. Vou escalar o Everest, lá no topo eu vou gritar. No topo eu vou gritar Vou mover até os céus Mas preciso te falar Me escuta, amor Me escuta, amor Me escuta, amor Zé Ovo CDs Alô, tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Este som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade De você Alô, tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Na verdade eu liguei Este som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade De você De você Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Fale quem quiser falar, eu não estou nem aí A dor de cotovelo é minha, e daí? Oh, paixão desenganada Parece flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando Me dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando Me dizendo esqueça, ela não vai voltar Fale quem quiser falar, eu não estou nem aí A dor de cotovelo é minha, e daí? Oh, paixão desenganada Parece flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando Me dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando Me dizendo esqueça, ela não vai voltar Eu bebo e choro Eu bebo e choro, choro de saudade dela Eu bebo e choro, morro de amor por ela Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando Me dizendo esqueça, ela não vai voltar Ela não vai voltar Ela não vai voltar Eu bebo e choro, morro de amor por ela Tenta me esquecer Eu vou pagar pra ver Quando você lembrar Dos carinhos meus Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Desesperada pra eu socorrer seu coração Que vai se congelando Com o frio da solidão E o remédio é o meu calor Que pode até morrer Infectado de paixão Na falta desse meu amor A saudade me bateu Eu sei que vem chorar em minha porta A distância voeu Você vem implorar o meu amor de volta Já era, perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você Sem mim Vai ser demais Quando procurar Em outros braços Tenta me esquecer Eu vou pagar pra ver Quando você lembrar Os carinhos meus Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Vai me telefonar Desesperada pra eu socorrer seu coração Que vai se congelando Com o frio da solidão E o remédio é o meu calor Que pode até morrer Infectado de paixão Na falta desse meu amor A saudade bateu Eu sei que vem chorar em minha porta A distância doeu Você vem implorar o meu amor de volta Já era, perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você Sem mim A saudade bateu Eu sei que vem chorar em minha porta A distância doeu Você vem implorar o meu amor de volta Já era, perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você Sem mim Vem cá comigo Meu mel Tiro a Deus Das mãos Não me entregue A solidão Meu mel Porque Eu preciso de você Lembra Da nossa Canção Nossos sonhos Enfim Quis fazer Tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Não diga meu Eu tenho tanto medo Que fica sem o seu amor E pra sempre ser o seu sol E pra sempre ser o seu sol Malva Não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar Chega mais pra eu olhar Seu amor E pra sempre ser o seu sol Que fica com o seu amor E pra sempre ser o seu sol 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 Coisa mais errada que a gente faz É ter o seu sol É ter um amor E querer muito mais Fazendo chorar Quem gosta Da gente Eu entrei na onda Banquei um covarde E ela foi embora Fiquei na saudade Estou pagando Estou pagando o erro Que eu cometi Pois eu não sabia Que era feliz Por isso eu joguei Tudo fora Deu a tua vida Me deu teu amor Eu vendo um palhaço Não lhe dei valor Por isso eu joguei Tudo fora Eu perdi E todo dia Me acordava cedo Eu perdi Quem um dia colocou Uma aliança Em meu dedo Eu perdi A mulher que mais Me apontou E troquei Seu amor sincero Por um amor vagabundo Isso aconteceu comigo Acredite-se que sempre Nunca estou em um amor De uma mulher Estou pagando o erro Que eu cometi Pois eu não sabia Que era feliz Por isso eu joguei Tudo fora Deu a tua vida Me deu teu amor E eu vendo um palhaço Não lhe dei valor Isso eu joguei Tudo fora Eu perdi Eu perdi E todo dia Me acordava cedo Eu perdi Quem um dia colocou Uma aliança Em meu dedo Eu perdi Eu perdi A mulher que mais me apontou Eu perdi A mulher que mais me apontou Eu perdi E troquei Seu amor sincero Por um amor vagabundo Isso aconteceu comigo Acredite-se que sempre Nunca se nome E o amor De uma mulher Amigo locutor Toque aí no rádio Uma canção daquela Que ofereço para a mulher mais bela E diz aí que eu estou pensando nela Locutor Estou ouvindo o seu programa Aqui no carro Estou pensando nela E o som está lá lutando Toco uma canção Que fale só De amor Toque agora Estou quase chegando Em frente à casa dela Vou aproveitar E me declarar pra ela Preciso que você me faça Esse favor Amigo locutor Toque aí no rádio Uma canção daquela Que oferece para a mulher mais bela E diz aí que eu estou pensando nela Caro locutor Fala aí no ar Pra ela saber Que tem um cara que não para de beber Está quase morrendo Está quase morrendo de amor Por ela Que tem um cara que não para de beber Amor Toque agora Toque agora Estou quase chegando Em frente à casa dela Vou aproveitar E me declarar pra ela Preciso que você me faça Esse favor Amigo locutor Amigo locutor Toque aí no rádio Toque aí no rádio Uma canção daquela Que oferece para a mulher mais bela E oferece para a mulher mais bela E tem um cara que não para de beber E tem um cara que não para de beber Está quase morrendo de amor por ela 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 Tenho um cara que não para de beber Sentado no bar da esquina Me feio na memória As lembranças daquela menina Que um dia eu amei Eu olho pro casal do lado E o coração só fica lá Em silêncio A todo momento Me diz agora o que eu faço pra te esquecer Se eu aqui sozinho lembro de você E o casal do lado me lembrar nós dois Então nessa noite o que resta pra mim é beber Quero tomar todas até perceber Que está curado o meu coração Nasceu e traz uma garrafa de cerveja Que hoje eu não levanto dessa mesa Enquanto não esquecer até o nome dela Garçom, aproveita e me traz uma dança de vinho Quero esquecer seus beijos e os seus carinhos E as promessas que nenhum de nós cumpriu Garçom, me traz uma garrafa de cerveja Que hoje eu não levanto dessa mesa Enquanto não esquecer até o nome dela Garçom, aproveita e me traz uma dança de vinho Quero esquecer seus beijos e os seus carinhos E as promessas que nenhum de nós cumpriu Do olho pro casal do lado Meu coração sofre calado Em silêncio a todo momento Me diz agora o que eu faço pra te esquecer Se eu aqui sozinho lembro de você E o casal do lado me lembrar nós dois Então nessa noite o que resta pra mim é beber Quero tomar todas até perceber Que está curado o meu coração Garçom, me traz uma garrafa de cerveja Que hoje eu não levanto dessa mesa Enquanto não esquecer até o nome dela Garçom, aproveita e me traz uma dança de vinho Quero esquecer seus beijos e os seus carinhos E as promessas que nenhum de nós cumpriu Garçom, me traz uma garrafa de cerveja Garçom, me traz uma garrafa de cerveja Que hoje eu não levanto dessa mesa Enquanto não esquecer até o nome dela Garçom, me traz uma garrafa de cerveja Garçom, me traz uma garrafa de cerveja Quero esquecer seus beijos e os seus carinhos E as promessas que nenhum de nós cumpriu Eu olho pro casal do lado Zé Ovo CDs Garçom, me traz uma garrafa de cerveja E as promessas que nenhum de nós cumpriu E as promessas que nenhum de nós cumpriu E as promessas que nenhum de nós cumpriu Andei sem direção Andei sem direção, parei na contramão Passei farol vermelho, foi grande a confusão O guarda me parou, desceu do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso, puxei bem o papel Era foto dela, linda como o céu O guarda me tomou, me olhando e lhe falou Essa foto é o meu trofé Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora, eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei seu guarda, dei um tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela, eu vou logo, por favor A lembrança desse grande amor Parei na contramão, passei farol vermelho Foi grande a confusão O guarda me parou, desceu do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso, puxei bem o papel Era foto dela, linda como o céu O guarda me tomou, me olhando e lhe falou Essa foto é o meu trofé Meu amigo, esqueça sua história Você pode ir embora, eu não vou lhe prender Esse é o maior documento dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei seu guarda, dei um tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela devolva, por favor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela devolva, por favor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela devolva, por favor Por favor, por favor Lá, 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 lá Lá, lá... Meus olhos brilham quando te vejo Meus lábios tremem de desejo As pernas bombeiam quando sente o teu calor O meu coração só fala de amor Será que só eu estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor É paixão É paixão É paixão, é amor Ai, é amor É paixão, é amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho, preciso de você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vi o Senhor, sei O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo, eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passo tanto, eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou Por mais que eu queira disfarçar como estou Por mais que eu queira disfarçar como estou O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meus sons, em pensamento Não esqueço só um momento Esse amor Esse amor Me faz sofrer No meio da noite A dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Estão Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto No seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ver você aqui Sem ver você aqui Teu amor É uma semente Meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta de mim S.O.V.C.D.S. Zé ou você que Deus Vem que a senhorita Eu nunca pude lhe dizer E você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não importa, o chapa sou O que importa é saber de onde vou Vem que a senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tenho som como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra, será nosso amigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão quebra as noites e lua Em uma baranda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem que a senhorita Vem morar comigo Doce e meia senhorita Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão quebra as noites e lua Tem uma baranda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem que a senhorita Vem morar comigo Doce e meia senhorita Comigo Vem morar comigo Vem que a senhorita Comigo Eu sei é muito tarde, não é hora de chegar Sei que estávamos esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho Eu saí do meu trabalho E no bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa Me encendei Quando ouvi alguém dizer Seu nome bem é o lado meu Foi aí que eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava ouvi jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora Agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava ouvi jamais Que eu não pensava ouvi jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Esta canção é mais e mais De uma canção Quem dera fosse uma declaração De amor Romântica Sem procurar Sem procurar A justa forma De uma canção Por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso eu morrer Por isso as vezes Sempre necessito Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Quando te vi Eu vejo que estava certo De quem me sentiria Descoberto A minha pele A minha pele Vale despindo aos poucos Me alisa o peito Quando me acumulas De amores De amores De amores De amores Eternamente De amores De amores Se alguma vez Me sinto De voltado Eu abro Mando o sol De cada dia Rezando o credo Que tu me ensinaste Olho o seu rosto De igual ventania Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Chego em casa Já é de manhã Depois De uma noite De amor Do pensamento Não sai Se eu pudesse Voltar Atrás Pra sentir O teu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Esta louca Paixão Te quero Pra mim Viajar o teu prazer No seu mar azul Então acender Ainda mais Esse tensão Eu nem quero Dormir Eu te quero Pra mim Na minha camisa Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Esta louca paixão Te quero Te quero Te quero Pra te abraçar Te quero Pra mim Deus, como eu quero essa mulher pra mim Como ela vou até o fim Essa nordestina sabe conquistada Me apaixonei somente olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Eu quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar, já não vou deixar Ah, meu amor Eu quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Essa nordestina sabe conquistada Me apaixonei somente olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz Ah, meu amor Eu quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar, já não vou deixar Ah, meu amor Eu quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Serei o seu cabra da peste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Ah, meu amor Eu quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Com você eu faço tudo Só pra te amar Mais um ano que partiu Tão de repente E aquele amor da gente Que era tão lindo e se acabou Hoje é tristeza que escreve a nossa história Nas paredes da memória Só um vazio sem você Ainda escuto a sua voz Chama meu nome A saudade me consome Porque você não está aqui Tantos planos e desejos Tantos planos e desejos mal vividos Hoje o que está comigo É só a dor da solidão Não faz sentido Não faz sentido eu viver Sem teu amor A minha vida não existe Sem você Como eu preciso de você Meu grande amor Volta pra mim Eu não consigo te esquecer Ainda escuto a sua voz Tantos planos e desejos Chama meu nome Sem teu amor Sem teu amor Sem teu amor A minha vida não existe Sem teu amor Não consigo te esquecer Não faz sentido eu viver Sem teu amor Não faz sentido eu viver A minha vida não existe Sem você Como eu preciso de você Meu grande amor Volta pra mim Volta pra mim Eu não consigo te esquecer Volta pra mim Eu não consigo te esquecer O tempo Que soluz E eu o movimento Foi muito boa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto